Nós estamos recebendo aqui a visita do sindicato Sindilege para um encontro de final de linha. A luta foi grande. Sei que passamos momentos muito difíceis entre nós mesmos, porque tinham coisas que estavam acontecendo que a gente não podia se abrir e as coisas chegou a um ponto em que tivemos que ter muita paciência, exercer o poder de paciência, mas Deus foi maior que todos nós e nos levou a um caminho que permita, pelo menos agora em Porto Seguro, lutar pelos direitos que já fazem mais de cinco anos, onde os poderes todos receberam administrativamente e, lamentavelmente, quem procurou a justiça, quem procurou seus direitos legalmente, ainda estavam com grandes problemas na vida para se organizarem e terem o direito de receber o que lhes pertencia. Devo registrar que foram muitos os deputados que ajudaram, deputados e deputadas, não só dessa legislatura, como das legislaturas anteriores. E eu acho que, nesse momento, falar em nomes fica muito ruim, que você pode esquecer. Mas todos nós estamos juntos, unidos, e essa vitória foi uma vitória muito importante para todos nós. Uma vitória pelo direito, pelo direito da cidadania, pelo direito de receber aquilo que pertence a cada um de vocês, que não chegamos ao final ainda, mas chegamos bem perto da porta. Abrir a porta agora, ter bom entendimento com o Tribunal de Justiça, que a parte do governador Paulo Artung foi cumprida, a parte dos deputados também, mas a luta vai continuar. Esperamos a compreensão do Tribunal de Justiça, principalmente sobre a liderança do doutor Fábio Krem, um homem de bem, um homem que gosta de fazer justiça e que sabe que os únicos injustiçados até o momento foram o pessoal da Assembleia Legislativa. Que Deus continue do nosso lado, que Deus continue dando a paciência e que Deus ilumine a cabeça e a inteligência da justiça para que possamos realmente prosseguir nesta vitória, que é uma vitória justa, humana, de grandeza, sem limites, um ideário comum, uma luta que nós temos que registrar, sindiclegias, aqui estão os cinco principais dirigentes aqui conosco, que lutaram muito e que também exerceram o gesto de paciência. Eu me recordo que colocaram um trem elétrico aqui que incomodava muita gente. Interessante a mim não incomodava, porque você quando sabe que a luta é uma luta justa, uma luta humana, uma luta contra a injustiça, você tem que ter tolerância máxima. E essa tolerância sempre foi exercida por todos nós. Imagine a tolerância nossa de ver essa música, imagine a tolerância daqueles que precisavam colocar no bolso aquilo que lhes pertencia. Então, hoje, o caminho está aberto, é uma vitória de 50%. Até ontem era uma vitória sem nenhum índice, era zero. Hoje já é uma vitória alcançada de 50%. Os outros 50%, com a ajuda de Deus, do governador e do nosso querido tribunal de justiça, nós iremos alcançar. E temos certeza disso. A fé e a esperança nunca morreu e não vai morrer. Muito bem. Obrigada. 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 O que é isso?